Com direção não quero vir e negocio Quero ver, man É Lega Classic songs Tudo minha rotina é dentro de lei Não está para restaurar o sistema para o e-game play Rapazinho novo firme é puxar e dar nes bai Nem se escorregam, tem tropas, ninguém cana cai Cedo um cu de direção para a minha vida Por de tudo forma nunca não tira pena por vida Para sucesso, retrocesso, para outros que solucion Quero vir na tudo beat, ganha foco, um som, um som Tudo tempo não tem o diabo em atras Mas não tem problema porque não tem o diário do próprio satanás Ilusão, tira boa visão Feiticeiro, preto, coração Susto tipo John de cimenteiro Vida de G só assim, só exibe son Vive dentro frustração, perde cupo emoção Minha fãs te reza todo dia para a minha job Canto deles de acudir satina, só bobina é pop Só com o contrário Se nada é como eu vir minha prontaria E rap bruto éter tipo em mera fantasia E que a segredo, cunga tira pé de linha Com se beca de cabrala Minha pulse é assunto em linha Já tem lúdico que trova, escuta, talk about me O direção, cara, pede, enganha, bússola, dinheza Eu se quer tu identifica quem confirma para mim Se precisai de mim, não tenho afeto, dinha fãs Óbvio sou Pece para que trova, escuta, reza, dinhalado O mano está comigo, é normal, sem cagoljado Me consagre só para agradecer Dizem sou Firmes e irmã dares, na bolida, na ló Tudo um conquista ali na estrada e divórcio No nome de Deus, não vem com si No início Tudo parece ser do bem possível O que é que é possível? Tojado de miga é rabo visível Óbvio sou Nunca ganha milhão, tá perdoe tão postura Antes de buchupar bilhão, tá maia com tortura Mundo e sim, aquilo que o cachomado também Memo cena, todo dia, tô com vida, chega fim Óbvio sou Caste ali para desperdício, com sorriso e benefício Susta vivo e motivo, de engadere nenhum vício Além de rap, cadê-se a escola, algo positivo Deve o Deus tirando no mundo, mas faz um banco de minha caminho Todo o tempo, todo o dia, sem descanso Não sabia, a ganda corre no pescoço Não está rodeado de vadias Gima, MC, Aridroff, o Andi Medios Alô! PST, verde ano, está na linha Alô! Nigga, Ibra, minha bro Canta o tempo, encolhou É sim paquilha, escuta o ping Dentro ou fora, a divisão Alô! Já tem lúdico que trova, escuta talk about me O direção, cara, pede, enganha pússola de Nicos E o ziqueto identifica, quem confirma pra mim Se precisar de mim, não tenho fé, tu minha fãs Ouvi sou É sim paquilha, escuta o reza, diga-lado O homem está comigo, é normal, sem troca o jano E conselho só pra agradecer Dissensou Firminha, mandares, na pele, dangalou Tudo com conquista ali na estrada e de vós E o nome de Deus não venci Ouvi sou É sim paquilha, escuta o reza, diga-lado O homem está comigo, é normal, sem troca o jano E conselho só pra agradecer Dissensou Firminha, mandares, na pele, dangalou Tudo com conquista ali na estrada e de vós E o nome de Deus não venci